A voz está no seu lugar? Acho que é sim. Acho que está se afinando. Eu não estaria tão certo disso. E essa voz é... E essa aqui. E essa aqui. Vamos lá. Eu mandei um burgueta agora. Ai, que lindo. E essa aqui. Não vou abrir. Al final. Eu gostei um burgueta agora. Eu gostei. Até a hora do canto. E essa aqui. Qual é? Eu acredito que é sim. Então vai texta agora. E essa aqui. E a vida por um brilho E a vida por um brilho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL